Olá tudo bem? É olha vou entrar no hospital. Estou já motorizado nessa minha BMW, nessa minha Ferrari. Estou aqui, olha de sapatinho novo. É, de sapatinho novo gente. Estou com um zigueiro aqui com meu sapato novo. Obrigado Ana Paula, muito bem? Estou do lado da minha BMW também. Esse aqui é meu avião. Esse é meu carrinho. Minha perna. Minha segunda perna. E essa aqui é minha segunda, minha primeira perna. Vamos lá? Mais um dia de, mais um dia de, de retorno médico. Sigam meus mãos. Deixa eu ligar aqui, a minha, deixa eu ligar aqui a minha, ó, a minha, a minha motorcicleta. Vamos lá. Eu tenho um problema no braço direito, por isso aqui não dá para mim ficar controlando com a mão direita. Esse zero, essa cadeira, para mim, não controla. Apesar que dá para trocar o controle para o lado direito também, né? Mas eu estou controlando com a mão esquerda, mas eu estou controlando com a mão direita, esquerda. Ali é o hospital. Aqui já é o hospital. Aqui já é a faixa, pedestre, pertejo, outros lados. aqui já é o hospital. Aqui, temos cuidado com a mão esquerda. Aqui, temosитиção. Aqui eu vou caminhar com a mão esquerda, moleque dos ireitos eeller. Agora vamos alucinar com o futuro. Aqui. Como ainda é muito cedo, é aquela rotina, eu tenho que dar a volta para trás do hospital. Vamos lá, vamos lá. Olha como é a ladeira lá atrás É bem uma ladeira danada Vamos lá Agora eles vão medir a temperatura Como sempre Vou colocar o som aqui para mim Para O que porこん J Lucas Subsiduar Qualquer O que por onde Buy ensuite Só o que a gente tem aqui no meio. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Oはようございます. O, o o o o o o o o a, O, o 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 o. O, o 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 o, o 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 o. Obrigado.